Peguei o teu amor Te dou meu boi bonito O cavalo mais lindo do rancho O castanho, alazão ou pampa O castanho, alazão ou pampa Peguei o teu amor no laço morena E amarrei em mim Peguei o teu amor no laço morena E amarrei em mim Por teu amor Te dou meu boi bonito Por teu amor Te dou meu boi bonito O cavalo mais lindo do rancho O castanho, alazão ou pampa O cavalo mais lindo do rancho O castanho, alazão ou pampa Sou laçador de amor Sou laçador de amor Na estação dos desejos No prado das seduções No pasto verde dos sonhos Distante das tentações No brilho intenso dos olhos O ritual das paixões No pé da felicidade Bem longe das ilusões Oh, 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 oh O jagu, oh, oh, oh Peguei o teu amor no laço morena E amarrei em mim Peguei o teu amor no laço morena E amarrei em mim Por teu amor Se o do meu pão é bonito, o teu amor Se o do meu pão é bonito, o cavalo mais lindo do rancho O castanho, alazão ou pampa O cavalo mais lindo do rancho, o castanho, alazão ou pampa Sou laçador de amor Sou laçador de amor Na estação dos desejos, no prado das reduções No pasto verde dos sonhos, distante das tentações No brilho intenso dos olhos, no ritual das paixões No pé da felicidade, bem longe das ilusões Oh, 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 meu amor Peguei o teu amor no laço, morena, e amarrei-me Peguei o teu amor no laço, morena, e amarrei-me Por teu amor, se o do meu pão é bonito Por teu amor, se o do meu pão é bonito O cavalo mais lindo do rancho, o castanho, alazão ou pampa Peguei o teu amor no laço, e amarrei-me Peguei o teu amor no laço, morena, e amarrei-me Peguei o teu amor no laço, morena, e amarrei-me Por teu amor, se o do meu pão é bonito Por teu amor, se o do meu pão é bonito Por tua mamãe...